Fala aí fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui, dia de Natal e é dia de relembrar histórias, o retrospecto da série B, fazer aquela retrospectiva, claro que eu gostaria de estar fazendo aquela retrospectiva vitoriosa, o Vasco campeão da série B, de volta à série A, onde é o lugar do Vasco, lá não vai sair mais, vem o time forte no ano que vem, vamos brigar por títulos, libertadores, só que não, eu não posso fazer isso com você torcedor, porque o Vasco não nos permitiu sonhar alto, o time que foi montado de forma equivocada ao longo da temporada, principalmente não só os erros, mas as insistências e o Vasco não foi, lamentavelmente eu não consigo trazer esse vídeo para cima e tal, mas dá para a gente lembrar, numa retrospectiva de série B, o que foi ou o que não foi nessa competição, em que nós terminamos na décima posição dos 38 jogos com 13 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, mas algumas coisas me chamaram muito a atenção nessa competição, por exemplo, o Vasco foi a segunda pior defesa, segunda pior defesa parando na décima posição do campeonato brasileiro, levando 52 gols, fez apenas 43, o bravo artilheiro Cano, que era a esperança do torcedor, minha também, sucumbiu na série B, foi um jogador de mediano para baixo, errou lances capitais, no empate com o Brasil de pelotas em casa ele perde pênaltis, dois pontos que ficaram pelo caminho, três pontos contra o Guarani, isso aí já estou falando de cinco, o Vasco terminaria a competição mais acima ou com mais chance até de ter entrado no G4, de brigar por uma vaga na série A do ano que vem, mas o nosso bravo Cano, artilheiro do Vasco, fez apenas 11 gols, dos 43 apenas 11 gols, gente é impressionante, em nenhum momento, e você vai lembrar que em várias partes da série B, digamos assim, eu falava que não, vencendo hoje a rodada ajudou o Vasco vai entrar no G4, aí não vencia, ou empatava ou perdia, era sempre um tropeço na hora de entrar no G4, naquela área de classificação que levaria para a série A, é claro que a brincadeira é subir para a primeira divisão, ficar entre os quatro, o quarto colocado ou o primeiro, eles sobem da mesma forma, ah o Botafogo foi o campeão, levou uma premiação X e o quarto colocado subiu também, mas levou a premiação Y, não, não é uma premiação nada, não tem premiação na série B, o prêmio é voltar à série A, ah legal, da volta onímpica, bacana, ok, mas você ficou triste, quando nas edições anteriores que o Vasco subiu, a exceção de 2009 que ele subiu como campeão, ele não sobe no primeiro lugar? Triste você ficou e tenho certeza agora, que ficou na série B para disputar mais um ano, com tantas confusões, tantas brigas, tantas incertezas, com o elenco sendo totalmente montado, um novo treinador que é o Zé Ricardo, uma nova gestão no futebol, uma nova direção na área técnica, de comunicação do Vasco, ou seja, vai ter que refazer tudo de novo. Aí eu tenho certeza que você, torcedor, ficou muito triste. Talvez não tenha ficado quando o Marcelo Cabo, que fez parte dessa campanha, foi mandado embora. Marcelo Cabo no comando do time, a equipe estava na oitava posição, eu lembro muito bem que logo que ele sai, na sequência ele acerta com o Goiás e o Goiás no G4, aí começaram assim, ah, tá vendo aí? O Cabo sai do Vasco, estava em oitava lugar, mas está ali no G4, vai subir com o Goiás. O Goiás não foi, o Goiás subiu, mas ele não, ele saiu, mas ele foi para o Atlético Uniense, deu um salto importante e acabou batendo numa sul-americana. Mas dentro do Vasco, em 29 jogos, ele chegou em março, foram 13 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. O número de derrotas não é um número elevado, mas assim, o aproveitamento do Vasco dentro de campo, rendimento, era muito ruim. Tanto é que o Vasco, no comando do Marcelo Cabo, não conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Estadual. Campeonato do Rio, fraquíssimo, feito para os grandes. Já foi o tempo em que os pequenos assombravam, davam grandes jogadores para os times grandes. Hoje, pontualmente, um Xay, um Aleph Manga, quem mais se destacou na competição que foi para um clube grande? Mas a Portuguesa e o Volta Redonda, de onde esses caras saíram, foram para as semifinais e o Vasco não foi. Com o Marcelo Cabo, aí foi disputar, tá Sarrinho, um prêmio de consolação do quinto ao oitavo lugar. Ah, mas tá um elenco em formação, o time tem formação, tudo era uma desculpa. Sabe aquela história de que, para o mau respirador, até os pulmões atrapalham? Era exatamente a dupla Alexandre Passam e Marcelo Cabo, sempre se escorando num número mequetrefe como esse. Ah, são apenas seis derrotas. Mas aí, quando eles viram que já no meio do primeiro turno a coisa não andava, o time não decolava, apesar do empate com o Náutico em casa. Você fala assim, não era ruim, o Náutico até então era o líder da competição. Mas, cara, ele já tinha oito pontos acima do Vasco. Ou seja, além de sete posições, que era o líder, o Náutico, o Náutico tinha oito acima do Vasco. Para piorar a torcedor, o Botafogo, que bateu o campeão, quando ele troca de treinador, sai o Marcelo Chamus, que entra o Enderson Moreira, o Botafogo estava sete pontos atrás do Vasco, na décima quarta posição. E o final do filme? Primeiro lugar, e o outro décimo lugar, vinte pontos de distância. Aí você pensa assim, pô, onde é que foi que o Vasco errou, Fábio? Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias, um vídeo especial, trazendo a minha visão do que eu vi de Série B, do que eu enxerguei de pontos positivos, poucos, mas muitos negativos e que não podem acontecer de novo na próxima temporada, porque nós vamos jogar a mesma Série B, ou pior, a pior Série B. Série B, porque na próxima Grêmio, Bahia, Chapecoense e Esporte não estavam. E são quatro times mais fortes, na minha avaliação, do que os que subiram. Coritiba, Botafogo, Goiás, Havaí. E nós ficamos. Achávamos, ou principalmente a direção, que o peso da nossa camisa seria suficiente. Foi não. Até porque quem achava isso, nem conhecia o peso da camisa do Vasco. Não sei se até quando foi embora, teve a dignidade, a hombridade, o respeito de ir à sala de troféus, conhecer um pouco mais da história, sentir a energia Vasco da Gama, mas isso aí ficou para trás. Eu vou falar num próximo vídeo sobre os erros, e o Alexandre Pastro tem muita culpa nisso, mas não é o grande culpado. O grande culpado, para mim, é Jorge Salgado, presidente do Vasco, porque é ele, na primeira e última análise, quem caneta. Pode, não pode. Contrata, não contrata. O regime é presidencial ainda. O Vasco não é SAF, não tem um dono. Então, não adianta, torcedor, a gente se iludir, mas temos que olhar para trás e aprender com os erros. Será que nós aprendemos para o ano que vem? Zé Ricardo é melhor do que o Marcelo Cabo? O Vasco já comprovou que sim. Quando ele arranca com o Vasco em 2017, leva a Libertadores nas fases anteriores à de grupos. Vamos aguardar, torcedor, por dias melhores. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E, claro, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque você sabe, aqui é o lugar de fanático vascaíno e é tudo nosso. Muito obrigado. Até amanhã. Claro, todo dia tem vídeo aqui no canal. É tudo nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.